Segunda-feira, 12 de agosto. Madalena deve deixar ser presa. Os policiais ao invadirem a sala do delegado. Bruno vai embora da delegacia levando Madalena. Madalena pede perdão a André. André deixa Vitor em liberdade, porém ressalva que ele que permanecer atento, pois a justiça pode lhe chamar. Marinha, Gabriela e Rafael fazem de tudo para que Antônio aceite voltar a namorar Sofia. Ao ficar a sós com Jade, Pedro pega notícias do dia da garota. Vitor surge no albergue e espanta a todos. Como não acertaram Vitor, Fernando se enfurece. Vitor pergunta se pode dormir no albergue após pedir para Elizabeth lhe perdoar. Rafael fica espantado ao se deparar com Vitor na república. André não liga para Jade quando a filha afirma não sentir segurança em Pedro. Vitor é impedido pelos alunos de dormir no albergue. Rafael conta que Vitor foi embora da mansão envergonhado. Antônio flagra Sofia e Angélica juntas e resolve ir atrás da ex. Diante de uma boate, Sofia e Angélica têm encontro com os colegas Lima e Daniel. Lima demonstra estar afim da empresária. Não deixam Antônio entrar na danceteria. Antônio telefona para Bruno e diz para o amigo levar até ele roupas melhores. Angélica invade a pista com Sofia. Dagoberto não deixa Isadora passar a noite no dormitório dos garotos. Bruno alerta Antônio para ser prudente ao lhe passar as roupas. Lima e o amigo falam a respeito do sucesso de Sofia na vida e Antônio vê a pós de entrar na danceteria. Furioso, Antônio faz pergunta aos dois. Terça-feira, 13 de agosto. Antônio bate boca com Lima. Sofia dá uma bronca em Antônio ao chegar no local. Sofia não se importa com a fala de Antônio quando ele faz de tudo para ela ter cuidado com Lima. Na danceteria, Antônio soca Lima e Lima soca Antônio. Antônio é aposto para fora da boate pelos seguranças. Sofia recorre a Angélica para saber como Antônio ficou. Antônio não deve chegar perto de Sofia, fala Angélica ao esbarrar com o taxista. Isadora adormece no dormitório nos garotos e Dagoberto vê. Um conjunto de meninos atormenta Vitor quando ele adormece nas ruas. Sem chão, Antônio volta para casa. Embriagada, Sofia volta para casa. Sofia esbarra com André, sua meia irmã, e fica espantada. Sofia e André brigam. Mão de vaca faz de tudo para deixar Dagoberto calmo. Sofia recorre a Clementina para tomar conta de André para ela dormir. Na DP, Taylor diz que vai deletar Pedro. Paulo Roberto descobre o namoro de Rafael e Gabriela e fica espantado. Nas avenidas, Vitor pergunta se podem lhe dar dinheiro. Aos alunos do albergue, Dagoberto sugere algo. Ao descobrir que André e Sofia estão juntas, Lara se espanta. Quarta-feira, 14 de agosto. Carlos faz de tudo para Lara ficar tranquila. Ao dormir, Sofia imagina Antônio perguntando se ela quer se casar com ele. Paulo Roberto descobre que Beatriz vai se mudar para a casa de Sofia e se choca. Madalena pede perdão a Rafael. Inês afirma a Edevaldo que ele teve caso extraconjugal com Algraça. Enviam a Pedro um pacote com parte do veludo azul manchado de sangue. Chantageado, Pedro fica em pânico. Bruno conta que Sofia tem que se dirigir a DEP. Pedro arma para raptar Jade. Sofia afirma que não vai deixar sua cama por nada. Bruno agenda para um dia depois o depoimento de Sofia. Lara e André se veem. Quinta-feira, 15 de agosto. Chocada por estar frente a frente com André, Lara passa a chorar. André conta irá deixar Edson em liberdade como forma de achar outro sócio do crime. Sofia tem conversa com André a respeito da mãe delas. Lara recorda do dia em que deixou André e foi embora. Ao ver Paulo e Yasmin, Angélica relata a noite na companhia de Sofia. Marinha conta a Rafael que reservou para ele um cargo no cantinho da laje. Paulo Roberto diz a Yasmin que ela deve ter acesso ao telefone de Lima. Dagoberto autoriza o retorno de Edson quando André conta que será benéfico para investigação. Paulo Roberto põe Vitor para fora do hospital quando o rapaz entra no local em busca de alimento. Um garoto de rua, Formiga auxilia Vitor a achar alimento no lixo. Os estudantes reprovam o retorno de Vitor, porém Dagoberto afirma que não irá voltar atrás. Vitor mostra que Formiga está mentindo quando o menino simula ter uma arma como forma de arranjar dinheiro. Vitor leva um tiro quando o homem que é cercado retira uma arma e atira. No hotel, Lima se encontra com Sofia. Sofia encontra Antônio quando, ao lado de Lima, chama um táxi. Sexta-feira, 16 de agosto. Para Sofia, Antônio pede perdão e afirma que pode dar carona para ela e Lima. A milionária atiza Antônio quando nota que ele a olha seguidamente. De forma inesperada, Antônio aciona o freio quando nota que Lima parte para um beijo em Sofia. Para médicos prestam assistência a Vitor. Sem ser notado, Formiga vê tudo. Sofia simula a felicidade por ter Lima com ela. Antônio diz para eles desembarcarem quando se mostra incomodado. Logo depois, o taxista cai em prantos. Lima faz de para fingir que não está insatisfeito quando Sofia é outra a chorar. Ao descobrir que Vitor adentrou no hospital atrás de alimento, Elizabeth se mostra angustiada. Ao descobrir que Edson será colocado em liberdade, mas com vigia sem parar, Pedro reprova. Vitor é levado por Vera para a operação. Carlos afirma não ter noção de quem é o pai de André quando a garota bate boca com ele e Lara. Fernando afirma que Vitor tem que perder a vida, assim como ocorreu com Jandira. Após a operação, Vitor se mostra grato a Vera e lhe pede perdão. Formiga e colegas dele vão atrás de Vitor. Os garotos simulam ter armas e obrigam que o deixem adentrar. Na frente da porta do leito de Vitor, o grupo dá de cara com um policial e ordena que lhe os deixe passar. Um telefonema comunica a André a respeito da invasão na clínica. Formiga conta a Vitor que foi lá para colocá-lo em liberdade e espanta o rapaz. Confira aqui no canal, os vídeos com os capítulos das novelas. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar para que o canal cresça. Aperte o sininho para assistir aos vídeos com revelações exclusivas dos capítulos das novelas. O vídeo está chegando ao final. Um beijo no coração. Fui. Fui.